Tá amarradinho aqui na... Ó, tá vendo a bocheira? Meu Deus, ó que lindo, gente! Vou aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês. Entrei numa loja aqui, indo pra Cavaleiro. Na verdade é em Cavaleiro já, né? Aí eu entrei aqui nessa loja. Olha que lindo que eu encontrei aqui. Que macacão lindo, chique! Tem muita roupa bonita aqui, muita roupa mesmo. Jéssica, minha filha, acabou de levar um macacão vermelho. Ficou lindo nela. E eu tô vendo aqui, né? Se tem alguma coisa também pra mim, né? Eu tô de olho nos vermelhos. Mas até agora não vi... Tô procurando ainda, gente. Se eu encontrar eu mostro pra vocês. Aqui tem uma calça, olha que linda. Essa calça. Muito linda, né? Aí eu vou mostrando mais alguma peça aqui pra vocês. Tem esse aqui, esse macaquito. É macaquito, né? Que chama? É o macaquito, olha que lindo. Aqui tem muita roupa top aqui. Olha esse vestidinho. Olha essa saia. Olha essa saia, meus amores. Que linda. Essa envelope. Essa envelope. Muito linda mesmo. Então é isso, gente. O que eu for olhando aqui, eu mostro pra vocês. Olha aqui essa blusinha. Gostei dessa blusa aqui. Tá muito fofinha. Olha esse macacão. Meus amores, eu tô aqui ainda na loja e pra ver esse macaquito aqui, branco. Eu achei ele muito lindo. Ele tá muito lindo, sabe? Mas eu tô pensando. Tá vendo? É. Bem arrumadinho. Os braços. Os braços. A manga. Muito bonita a manga dele. Tá vendo? Aí eu vou pensar se eu levo esse. Eu queria mesmo macacão, mas a menina não tem na loja. E é isso. Olha, gente. A loja é essa aqui, é. Dona Carla. Tá vendo? Muita roupa linda aqui. Passei um tempão aqui escolhendo. Olha, cada uma mais linda que a outra. Tá vendo? Tá vendo? Fica aqui nessa galeria. Gente, entrei em outra loja aqui em Cavaleiro. Encontrei essa bermudinha aqui. É muito linda. Tá vendo? Com esse cintinho aqui. Muito fofinho. Aí eu vou provar pra ver se dá em mim. Esse aqui, com essa blusa aqui, ó. Muito linda também. Amarela. Olha a manga assim. Em crepe. Em crepe. Ela é o tecido em crepe, é? Em crepe. Ah, o tecido é em crepe. E o cintinho que deixa muito rico. É, verdade. O cintinho deixa muito elegante. Ó, o cintinho é mesmo. Olha como ele é lindo. Lindo. E é isso, meus amores. Vou provar aqui. Porque fui pra primeira loja e não consegui. Aí vou... Tô na segunda loja. E aqui também tem muita coisa bonita. Pra todos os gostos. Também tem muita roupa aqui também, bonita. Tem esse vestido aqui lindo, esse vermelho. Macacão. Esse tu gosta assim. GG. Ei. Amores, encontrei esse macacão aqui. Que eu gostei. Eu gostei. Achei que ficou bem no meu corpo. Achei que ficou bem, ó, gente. O que é que vocês acham? Ó. Eu amei. Gostaria que fosse vermelho, né? Mas ela não tem vermelho. Meus amores. Tô aqui em outra loja. Entrei. Encontrei esse macacão aqui, ó. Eu achei que ficou muito bem aqui no meu corpo. Eu gostei. Gostaria vermelho, né? Que eu gosto muito, como eu já falei pra vocês. Que eu gosto muito do vermelho. Mas essa aqui também tá muito linda. Essa aqui é um vinho. E eu achei que ficou muito bem no meu corpo. O que é que vocês acham? E aí, gente? E aqui, ó. Dos mostinhos. Sério? É só de picadinha. Tá bom. Ó. O que aconteceu? Eu queria botar outra coisa. Eu, gente? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar. Oi meus amores, estou trabalhando hoje, hoje é domingo, e eu estou trabalhando hoje, essa aqui é Fernanda que está trabalhando comigo, dá oi pé, pronto, essa aqui é Fernanda gente, hoje é domingo e estou aqui, está tendo um churrasco aqui, na casa de outra patroa minha, que é com muita gente que eu trabalho, certo? Não é só com uma pessoa, é com várias pessoas, então quando alguém precisa de mim, aí eles me chamam e eu estou aqui para servir, tá bom? Então é isso meus amores, o que aconteceu eu mostro para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau fé!